No dia 21 de setembro, o Sincor São Paulo promoveu de maneira online o Fórum de Oportunidades Papo com Presidentes na Região 3, que agrega os corretores de seguros das regionais Guarulhos, Jundiaí, Mogi das Cruzes, São José dos Campos e Taubaté. O debate foi mediado por Boris Ber, primeiro vice-presidente do Sincor São Paulo, e contou com as participações de Edson Franco, CEO da Zurique, Murilo Riedel, CEO da HDI Seguros, Marcelo Hamburger, CEO da E.ON Brasil e Alexandre Camilo, presidente do Sincor São Paulo. Nós, como corretores de seguros, temos a capacidade, a condição de identificar essa necessidade para o cliente e apresentar essa gama de soluções, porque temos um portfólio de produtos gigante, enorme também, para subir a essas diversas necessidades em todos esses diversos setores da atividade econômica. Durante o encontro, os convidados discutiram sobre a forma com que o Open Insurance está sendo conduzido no país, as mudanças propostas pela SUSEP e a resiliência do corretor de seguros nesse novo ambiente tecnológico de negócios que está sendo aberto. O que eu acho que não está sendo adequado é a pressa com que isso está sendo colocado, porque não está permitindo um debate mais profundo do Open Insurance no contexto de Open Finance. O segmento bancário não é intermediado, o segmento securitário é intermediado. Nós já temos intermediários. O corretor de seguros é um intermediário e tem um papel de agir por conta e ordem do segurado, e não por conta e ordem da seguradora. Nós, aqui na HDI, a gente enxerga problemas, óbvio, nesses três pilares, mas a gente enxerga também um novo ambiente de negócio, inegável. Então, o conjunto de circulares que foi publicado, ele claramente abriu perspectivas de arquiteturas, de negócios, e dá ao corretor uma instrumentalização maior na oferta de produtos mais específicos.